Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês mais uma novidade da Steula, a BC74A. Essa é a pistola de texturas, chapisco e materiais de alta viscosidade. Ela acompanha os bicos de 4, 6 e 8 milímetros e uma de suas vantagens é que ela trabalha com baixa pressão, o que varia de 10 a 40 psi e ainda possui regulagem de fluxo de material na parte traseira da pistola. Isso possibilita ela ser utilizada tanto em compressores de ar direto quanto em compressores de tanque, sendo que para compressores de tanque é recomendado o uso de uma válvula de controle de pressão e uma válvula de esfera, produtos aos quais não são fornecidos junto com a pistola, mas a Steula tem para oferecer separadamente. Uma outra vantagem seria que ela traz maior agilidade à obra devido à facilidade de manuseio e ainda traz a redução de custos devido ao menor desperdício de material. É importante observar se a braçadeira está posicionada sobre o anel de vedação da pistola. Desta maneira evitamos o vazamento de líquido entre a caneca e o corpo. Um outro detalhe seria posicionar a alça da caneca em sua direção quando for aplicar produtos no teto, pois no topo ela tem uma proteção e desta maneira evita do produto estar cair de quem está utilizando. Para aplicação de grafiato utilizamos o bico de 8mm e a pressão ideal é de 20 a 40 PSI. Para se obter bons resultados é necessária a aplicação de 2 a 3 de mãos do produto, assim conseguindo uma camada espessa o suficiente para estar utilizando a desempenadeira plástica. Acompanhe agora a pistola sendo utilizada na prática. Bom pessoal, eu estou aqui como profissional, ele já deixou a parede preparada para receber o grafiato. Iremos aplicar a massa com pouca diluição em água. Vamos acompanhar. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.